Snipeando, Snipeando de Ressaca, Snipeando, Snipeando de Ressaca Aqui, vai ter cara que morreu, mano Oxi, 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 o que tá acontecendo aqui, mano? Eu, hein? Oi? Snipeando, Snipeando de Ressaca A Ressaca vai me matar Mas a minha Zyper, ela é demais Snipeando, Snipeando de Ressaca Snipeando, Snipeando de Ressaca Snipeando, Snipeando de Ressaca Ai, tem uns caras correndo atrás de mim Nossa, tá cara, granada na porra toda ali, velho Que delícia, hein? Que delícia, hein? Uai! Uai! E aí, mano? E aí, mano? E aí, mano? Isso, bota a cara Nossa, olha a cagada que eu fiz Esse cara é bom demais, velho Olha só o tanto que o cara é bom, mano Meu Deus do céu Snipeando Snipeando de Ressaca Snipeando Snipeando de Ressaca Snipeando Pegando clipe de Ressaca Snipeando Snipeando de Ressaca Eu quero minha Dark Matter coloridinha, mano Oh, só isso que eu quero, mano Só uma camuflagem linda Tem um milhão de anos quando uso Dark Matter Mas beleza O cara fez os negócios aqui Que louco Mais, mais, mais Ó, tá el, mano O que o cara tá fazendo? Ah, aqui não vai ter jeito, ó Vai ter que ser na base da bala mesmo Triples Quádriples Quintuples Sextuples Acabou as balas, não? Snipeando Snipeando de Ressaca Snipeando Snipeando de Ressaca Snipeando Snipeando de Ressaca Nossa, o tanto de mina aqui, velho Os caras não conseguem nem fazer nada Tão louco que tá essas minas aqui, viado Mata todo mundo aí É nóis Não tenho que fazer mais nada Que meus bichinhos vão matar todo mundo Cuidado, filho Se você passar aqui Você vai explodir o prédio inteiro, mano Ô, meu Deus Nossa, salvou demais, mano Tinha nóis Vamos soltar mais um aqui Snipeando Snipeando de Ressaca Snipeando Ah, não Ah, não Ah, não Oxi Oxi Aí, ó Ah, não Isso, vai, Cachoro Isso, tadinho Acabou meu helicóptero Dá pra ter pego mais ali, velho Snipeando Snipeando de Ressaca Snipeando Snipeando de Ressaca Quem precisa de álcool Eu não preciso de álcool Eu já tomei muito álcool Snipeando de Ressaca Snipeando Snipeando de Ressaca Snipeando Snipeando de Ressaca Snipeando 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 de Ressaca 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 41-6, mano Vai, mas Parece que eu tô Jogando melhor do que quando eu tô normal Como assim? Como assim, cara? What the hell, mano? Bom Somos nós ou eles E... Ó, lasqueira Isso aqui não vai dar certo Cara Isso aqui não vai dar certo Cara Botar a hell, mano Sabia? Pode vir alguém dali Pode vir de cá também Botar hell Botar hell Esse cara tava fazendo aqui, véi Não, não atira em mim não, James Ó o tanto de cara lá em cima Nossa, eu retiro do cara parado correndo Não tem nada não, gente Continua esse trick aqui Nossa, ferrou, véi Ah, não Rovante Me ajuda, cara Me ajuda, cara Me ajuda, cara Não é possível, cara Mata os caras aí, meu Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Ô, meus bichinhos Não tá matando nessa partida, cara Não faça isso comigo Só porque eu estou snipando de ressaca Meu filho, tá na hora Bum É um O cara estava camperando Que nem um vagabundo Não campera não, seu otário Ô, para de atirar um pouquinho aí, véi Você tem que saber se tem alguém Nossa senhora Eu consegui errar todos os tiros do maluco Olha lá o pré-fire do cara Meu Deus, chega a ser ridículo, véi Puta que pariu Ops Ops, vocês não ouviram isso Isso não foi um xingamento Isso foi uma ilusão Mas que caramba, véi Amigo Você tá doido Tá batendo de frente com o Corvite Você tá maluco, cara Mais um, mais um, mais um No scope Imagina Faleci Porque eu sou muito bom Snipando de ressaca Snipando de ressaca Ops Uai E aí, amigo E aí, amigo Vai explodir aqui Nossa, que susto, cara Snipando de ressaca Eita porra Passou um cara aqui, mano Eita porra Eita porra Ah, que delícia, cara Perdi dois especialistas Nossa, essa parte daqui Podia ter sido muito boa, viu Se eu não tivesse Snipando de ressaca Ô, acaba não? Acaba não? É infinito? Olha que vagabundo Nossa Que cara esquisito Viu, véi Meu Deus Quem usa esse bagulho, cara Na moral Ai, os caras pegaram Que os trigue nem mim Não Nossa, meu chame de vantes Não matou ninguém Vem Snipando de ressaca Snipando Nossa, não errei isso, não Meu amigo, cara Não é possível Não é possível Vamos soltar o negócio aqui Pegamos o último estágio Da Dark Matter Snipando Snipando Nisso Olha aí Snipando Olha a minha Da Dark Matter Eu tenho que pegar um vídeo agora Tenho que pegar um clipe agora Será que dá tempo? Tá no 60, véi Olha o tanto de negócio ali Rodando Amigo Não, cachorro Cachorro Não retire minha life Por favor Ó, terceira vez que eu vou usar essa bagaça, hein Vamos ver se eu consigo Ops, que susto, cara Isso, vai ter uma galerinha aqui, ó Nossa, cara Não travou, não Vem mais um Bom Acabou Tem mais uma? Ah Não acredito Snipando Nossa, queria 40 aqui, mas não deu Morri demais essa partida Tá doido Gente, é isso aí Dá um like pra mim, por favor Me dá um like, tá? Por favor É nóis, mano Valeu, mano Falou, mano E fui, mano E ai, ai, não A pató